Olá pessoal, sou Túlio Anderson e como sempre trazendo aqui pra vocês várias dicas legais, né? Então, pra vocês que tem interesse em divulgar sua loja virtual, seu canal no YouTube, um vídeo que seja, ou até mesmo seu site, blog, né? Eu vou estar deixando aqui pra você na descrição desse vídeo um URL que você já vai ganhar 100 créditos pra impulsionar aí o seu site, sua loja virtual, seu canal no YouTube ou até mesmo seu vídeo, tá? Se cadastra aqui nesse site, nessa plataforma excelente que vai sim impulsionar o seu e-commerce, né? Ou até mesmo o seu canal no YouTube. Não perca essa oportunidade, se cadastre agora mesmo e sim vai ver que tem um resultado bem legal. Gostou dessa dica? Volta aqui, tá? E deixa a sua opinião.